Afinal das contas, o que tem de tão obscuro nessa... Obscuro não, mas o que é omitido nessa relação com a Pfizer que fez o Brasil, em tese, pelo menos segundo o discurso de oposição, não ter aproveitado a oportunidade de ser o primeiro país... Cara, aí são várias questões. Primeiro, quando você pega... Mas essa oportunidade houve? É real? Em partes, em partes. Porque a gente nunca teve garantia de que a gente receberia antes de ninguém, o volume que a gente receberia, mas aí você tem que entender uma coisa, você tem ali diferentes atores, cada um cumprindo a sua função. Você já deve ter recebido e-mail, carta comercial, o cara que tá vendendo, ele tá cumprindo o papel dele de tentar vender, então ele vai e todo mundo. O cara começou, disparou e-mail no Ministério da Saúde, disparou e-mail no Ministério da Comunicação, porque sabia que às vezes a comunicação era mais sensível à pressão da imprensa, e começa a falar, nós temos aqui isso, 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 temos uma oferta especial pra você, é papo de vendedor. Do lado da saúde, o que o pessoal tá falando? Porra, a gente tem que olhar se isso aqui é uma coisa segura. é a primeira, a gente não sabe. E eu lembro do presidente falando, ele falou, a gente não vai fazer como a Dilma fez em Passadena, que, ah, vamos comprar lá a refinaria, a gente não vê nada, não sabe o valor, tal, 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 não sei se foi por sacanagem ou porque realmente foi descuido, ele falou, a gente não vai fazer isso, a gente vai ter um cuidado, inclusive porque a gente tá lidando com vidas, e os brasileiros não podem ser cobaias pra depois, porra, deu errado aqui, então vamos desenvolver outro. Ele pediu muito cuidado, mas quando o Pazuello, por exemplo, foi pra CPI, ele mostrou lá o log da entrada dos caras da Pfizer. Um mês antes deles mandarem qualquer tipo de e-mail, eles já estavam em conversas constantes, em negociações constantes com o Ministério da Saúde, mas eram conversas criteriosas, nós queremos entender quando vocês vão ter, quantas doses vocês vão ter, se vocês têm a escala necessária pra gente atender a nossa população, porque também não adianta você vai lá, começa, vacina um milhão de pessoas e depois interrompe o processo. Ah, você vai lá e vacina o cara, mas eu não tô te garantindo a segurança, porque essa era uma outra coisa, não havia garantia no contrato, inclusive eles sugeriam que o Brasil criasse um fundo, um novo fundo, pra indenizações possíveis no futuro, sei lá, eles não tiveram tempo de estudar o impacto que aquilo ali poderia ter na época, né, na malformação de fetos, então havia todo um universo desconhecido. Pensa que a gente tá falando ali, era menos de um ano de pandemia, então, de fato, os caras não tiveram... Os caras não querem fazer a oportunidade, os caras não querem dar garantia de que o negócio tá 100%, porque pode eventualmente acontecer, vai o presidente da televisão e fala, é uma bracinha de jacaré, pô, deve ser difícil também, né? É, mas aí é ele comunicando com as nossas, eu não falo, você poderia falar que você é comunicador, eu não falo, porque eu acho que, como político, ele é um comunicador muito efetivo e ele consegue explicar, pô, tem lá uma cláusula que diz que pode acontecer isso, isso, isso. Ele fala aquilo ali, não é exatamente aquilo, acho que quem olha pra aquilo ali, honestamente, ninguém tá pensando que ele tá falando literalmente se transformar no jacaré. Olha que capaz que no Brasil tem uma galera aí. Ah, eu não acredito não, mas pode ser um ou outro maluco. Olha que eu não sei não, cara. Mas ele tá comunicando que pode ter um impacto genético, enfim, que eram possibilidades que estavam postas na época. Eu não vou, inclusive, esticar muito isso aqui, porque eu não sei a consequência que a rede pode ter pra você no seu canal, a gente tá falando disso. Mas tinham esses problemas todos, os problemas precisavam ser enfrentados. Um dos cuidados que o presidente teve, isso foi o cuidado que foi pouco noticiado, mas quando nós fizemos uma viagem pra Israel em fevereiro de 2021, uma das coisas que a gente buscou em Israel, que foi o primeiro país, a gente falou, olha, a gente tá querendo abrir também, e é uma tecnologia nova, não só é uma vacina nova, é uma tecnologia nova, então é uma coisa que a gente gostaria que vocês compartilhasse conosco os dados que vocês têm até agora da experiência de vacinação. Israel garantiu isso, a gente conseguiu, no momento que Israel garantiu isso, o presidente assinou. Então, beleza, vamos comprar, a gente tem dados, os caras vão estar munidos, vão saber o que estão usando na população, e ainda assim, sempre foi uma oposição dele. A gente vai deixar claro, se houver riscos, a gente vai deixar claro que é uma opção, não vou aceitar que seja obrigatório. E esse discurso incomodava. Incomodava porque era um discurso que dissoava um pouco do que tava todo mundo falando. E no meu caso, quando eu vejo todo mundo falando a mesma coisa, eu desconfio, acho que... Sim, porque quando todo mundo pensa igual, ninguém pensa muita coisa. Exatamente, ninguém tá pensando nada, tá todo mundo ali só corroborando um discurso que ele não analisou. E aí, sei lá, apareciam cientistas, médicos que tinham uma opinião divergente, o cara era rapidamente quase que criminalizado. Não, isso tá acontecendo até agora, né? Acontece até hoje. É, a pessoa que dá uma opinião diferente, mesmo formada em medicina, ou seja, que em tese ela pode, é retirado do ar. E aí entra esses dois universos, porque de um lado você tinha a imprensa falando mal pra caramba, os caras, não, porque tem gente morrendo. E do outro lado você tinha os governos querendo fechar acordo de cooperação com o Brasil. Tinha gente falando, pô, a experiência de vacinação no Brasil tá sendo melhor do que praticamente no mundo todo. E aí a gente conseguiu algumas coisas que foram únicas. Ainda lá atrás, na época do Pazuello, que foi tão criticado, a gente fechou um acordo de cooperação com o Reino Unido, que nos permitiu trazer a tecnologia da AstraZeneca pra cá. Não foi só uma aquisição de uma vacina, foi transferência de tecnologia, a produção de insumos, na produção daquela vacina específica, mas de insumos pra outras vacinas no futuro. Então isso foi uma coisa única. O Brasil passou a ser um dos cinco países no mundo que tinha essa capacidade. Depois a gente fez acordo parecido com a Pfizer, a gente fez acordo parecido com outras empresas. E tudo isso devido à capacidade que a gente teve de fazer isso de forma muito criteriosa. Só que daí a galera fica um pouco ansiosa. Não, começou no Reino Unido dia 10, a gente poderia ter sido primeiro. Mas será que realmente é interessante pro Brasil ser o primeiro? Será que um mês de diferença, na escala que a gente tem, e que a maioria das empresas não tinham como entregar naquela época, não era mais interessante a gente tomar o cuidado, fazer da forma como foi feita? E foi uma experiência bem sucedida. A maioria das pessoas vacinaram quando optaram por vacinar. A gente tem alguns problemas que não se pode discutir hoje, de possíveis efeitos colaterais. E muitas outras pessoas optaram por não vacinar. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma